Opa legal, aí sim, hein? Eu não acredito, chegou o dia. Hoje é a estreia do Santos Futebol Clube no Campeonato Brasileiro da Série B. É inacreditável, mas é a verdade. Muito obrigado, Andrés Henrique Rueda Garcia, o pior presidente da história do Santos Futebol Clube. Hoje caiu a ficha. 4 e meia da tarde, tem Santos e Paissandu, estádio Urbano Caldeira, no bairro da Vila Belmiro, Rua Princesa Isabel, número 77, e o Santos vai jogar a Série B. Inacreditável. Fazer o quê, né? Bora, bora, bora falar desse Santos. Santos que foi no mercado aí, tentou a contratação de 12 jogadores, se eu não tiver equivocado aqui na minha listinha, só trouxe 3. 12 não, 13, 14, 15, né? Com a chegada dos três. O time está com uma dúvida apenas para estrear adiante do Paissandu. Eu vou fazer o face to face, mas já adianto que vai ser 11 a 0. Só para você conhecer aí os jogadores do Paissandu, do técnico Helio dos Anjos, hein? Bom treinador. É até desanimador, né? A gente até abaixa um pouco o tom de voz, fica chateado. É um dia que a gente jamais imaginou que iria viver, né? Mas vamos ter que viver. Ah, pedi aí para você chegar dropando no like, ajuda muito a gente, aciona o sininho. Chegando a 45 mil inscritos, a gente vai sortear uma outra camisa oficial do Santos Futebol Clube. Tem o clube de membros do Ricardinho, 4,99, 14,99 e 49,99. E ó, Rodrigues colocou, quer ganhar uma camisa oficial do Santos quinta-feira que vem? A gente vai sortear na live da madrugada para todo mundo que fizer um Pix de 10 reais, só 10 reais para concorrer a camisa oficial, um presente da Santos Store, a loja oficial do Santos na Vila e aqui do clube, do clube não, né? Do canal do Ricardinho Martins. 10 reais o número, 20 reais, dois números. A gente vai fazer sorteio ao vivo na quinta-feira, ali por volta de 11 e 55 da noite, quase chegando na sexta-feira. Tá aí, ó. Só você fazer o Pix. Vai lá agora, faz o Pix, dá pause aqui, faz o Pix, depois você volta para conferir o vídeo. Bom, antes de eu fazer o face to face, o Santos foi ao mercado nessa inter-temporada, inter-janela, que foi do dia 1º até ontem, dia 19. Santos tentou. Rafael Cabral, goleiro, não deu certo. Santos cogitou a possibilidade de Alexandre Pato, a rejeição foi enorme, foi riscado no mapa. Rodrigo Caio, também foi riscado no mapa. Henrique Dourado, meu Deus do céu, riscado no mapa. Gé, a gente trouxe a informação ontem, Santos negociou com a Ponte, aliás, a gente já tinha falado no Gé durante o campeonato. Não deu certo. Valores longe daquilo que o Santos queria pagar e daquilo que a Ponte gostaria de receber. Bruno Lopes, não quis o Santos, acabou indo para o Fortaleza, então já são um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pochettino, Santos especulou, não deu certo. Gustavo Mosquito, Santos negociou com o jogador, valores estavam muito bem encaminhados. Corinthians Vitor, fora. Shailon, Santos especulou, tentou conversar com o atleta de Goianiense, nada. Rossi, Santos chegou a acertar tudo com o jogador, mas a torcida queria ver o diabo com a camisa do Santos, não queria ver o Rossi fora. Pedrinho, do América Mineiro, fora. Deverson, fora. Deverson, quem sabe no meio do ano aí, vamos esperar. Maceió, esqueci de colocar aqui, rapaz. Maceió. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze jogadores especulados e apenas três chegaram, né? O Escobar, lateral esquerdo, que veio do Fortaleza, 27 anos. Patrick, 31 anos, veio do Atlético Mineiro. E o Serginho, que foi formado na base do Santos em 2010, pouco jogou, estava no Maringá, chega até o final do Brasileiro. Foram esses jogadores? Santos tentou, foi ao mercado, buscou, conversou, mas ficou longe daquilo que queria, né? O técnico Fábio Carilli gostaria de ter jogadores de mais peso, mas não deu certo. A coisa não andou. Se a primeira janela foi muito boa para o Santos, essa foi com um pouco mais de dificuldade. Claro que não tem que ter nenhum desespero. O time do Santos é bom, é o principal favorito na Série B. O Santos tem obrigação, o Santos tem obrigação de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro pelo investimento, uma folha de onze milhões e meio. Nenhum clube chega perto dessa folha do Santos. O time está encaixado, fez um grande campeonato paulista. Já já vou trazer a escalação. Só tem duas alterações do time que começou a final do Paulistão. E aí, em junho ou julho, vem a janela. Se o Santos precisar, o Santos vai ao mercado e traz outros jogadores pontuais. Fechado? E eu vou fazer aqui o Face to Face, muito mais para a gente escalar o Santos, o provável Santos, e principalmente falar um pouco desse Pai Sandu, que subiu ano passado da Série C para a Série B. Tem Hélio dos Anjos como seu treinador. E tem o Robinho, ex-Santos Futebol Clube, que veio do Mojimirim, jogou muito tempo também aqui no Santos, jogou no Palmeiras, adorava fazer gol de cobertura no Rogério Senne. Ele é o camisa 10, é o principal jogador do Papão da Curuzu. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu. É o adversário do Santos, time de grande torcida. O jogo da volta lá em Belém do Pará, lá no Mangueirão, vai ter estádio lotado. O paraense é apaixonado pelo futebol, né? São dois clubes e meio grandes lá. Pai Sandu e Remo são grandes, e o Tuna Luz é médio para grande. O torcedor do Tuna vai ficar bravo comigo, mas é assim que a banda toca. O Tuna Luz o que teve Giovani, o Messias, nas suas fileiras antes de chegar ao Santos Futebol Clube. Bom, vamos lá. Matheus e João Paulo. Muito prazer, Matheus, João Paulo. Edson ou Aderlan? Aderlan. Vai ser 11 a 0, tá? Wanderson ou Gil Van Dyke? Ou Van Gil Dyke? Gil. Carlão ou Joaquim? Joaquim. Borges ou Rainer, que vai na lateral esquerda? Rainer. Essa é uma contratação, né? Que o Santos fez, a gente pode colocar assim. Que o Santos adquiriu, o Rainer, em definitivo. Meio campo. Vieira ou João Schmidt? João Schmidt. Val ou Pito Cross? Pito Cross. Robinho ou Juliano? Juliano é mais jogador que o Robinho. O Robinho teve uma carreira muito boa, tá? Muito boa. Principalmente no Santos e no Palmeiras. É o principal jogador lá do Pai Sandu. Edinho ou Otero? Otero. Pela esquerda. Eu jogo no 4-4-2. Eu fiz uma adaptação aqui. Nicolas ou Guilhermeci? Guilherme. E aí, a única dúvida que o Carilli guardou para o jogo de hoje, né? Lá tem o Jota Dias. Um abraço para ele. Muito obrigado. Independente de quem jogar no Santos. Se for o Morelos, eu já não sei. Mas não deve ser o Morelos. Furti treinou entre os titulares. O Morelos treinou no começo da semana. Depois o Enzo treinou entre os titulares. E o Furti também. A tendência é que o Enzo comece o jogo. Se não for o Enzo, é o Furti ou o Morelos. Então, independente dos três, qualquer um dos três é melhor que o Dias atacante do Paysandu. Mas essa é a única dúvida que o Carilli leva para o jogo das 4h30 da tarde na Vila Belmiro. O Santos tem um ótimo treinador, que é o Fábio Carilli. E do outro lado tem um treinador muito bom, que é o Hélio dos Anjos. Mas se eu tivesse que escolher um treinador para o meu time, seria o Fábio Carilli. Então, gente, é isso. É um dia histórico, marcado negativamente com a estreia do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez na sua história. O Santos tem a obrigação de voltar à Série A. Eu já disse, eu não gostaria de ver o Santos campeão da Série B. Muita gente acha que já que está aí, tem que ganhar o caneca. Eu acho que o que tem mesmo, a obrigação mesmo, é de subir. Isso não tem como o Santos não subir com o elenco que tem e com a grana que está gastando. Help me, help you! Se inscreve aí no canal do Ricardinho Martins, chega dropando no like. Fique à vontade. Aproveita e aciona também o sininho. Se quiser fazer parte do clube de membros do Ricardinho, vai ser um prazer. A gente tem um WhatsApp lá, troca ideias. Você tem as informações lá antes do que a gente traz aqui no canal. E, ó, quinta-feira, vou sortear uma camisa oficial do Santos Futebol Clube, presente da Santos Store e do canal aqui do Ricardinho Martins. Está aí, ó. Está aqui pra você, ó. É só você ir na chave Pix aqui fazer o Pix. E R$10, você vai comprar um número. R$20, compra dois. R$30, compra três. E é uma camisa oficial. Você vai direto lá na Santos Store buscar a sua camisa. Beleza? Boa estreia pro Santos. O Santos vai estrear vencendo na Série B. 3x1 o Paysandu na Vila. Não sei se é 2x0 ou 3x1, mas que o Santos vai estrear com vitória. Isso vai. A gente volta com uma live hoje, hein? Pós-jogo, pra falar da estreia do Santos. Me ajuda a te ajudar. Help me. I help you. I help you. I help you.